Bom, eu vou colocar então aqui, como o Pai já falou, as aglomerações de instituições de tecnologia. A minha ideia então é apresentar um pouco o que está por trás, conceitualmente, do MAPEMEL. A ideia é que os setores mais instituições de tecnologia possuem maior esforço para a geração de novos conhecimentos de tecnologias, bem como para a sua difusão. Então, eles possuem maiores janelas de oportunidades para novos desenvolvimentos em relação aos demais setores da economia. Normalmente são setores em que a tecnologia não está tão madura ainda. Uma ideia de que o desenvolvimento tecnológico serve uma curva logística, em que à medida que vai se tornando mais maturada uma tecnologia, vai uma tendência a de que o porte das empresas já esteja suficientemente desenvolvido, de modo que qualquer inovação adicional, ela é facilmente apropriada pelos rivais. De modo que o lucro temporário é um ambiente monopolítico, o período que ele sempre vai recuperar ele é muito mais breve. além de que o mercado, normalmente, nessa fase, já se encontra mais saturado. Então, nesse sentido, o oposto também é verdadeiro. Então, uma tecnologia mais recente, ela tende a ter maior taxa de lucro, e promover maior dinamismo econômico. Um maior potencial também para a difusão de novas tecnologias para outros setores, no sentido de que ele pode dinamizar setores. O surgimento da tecnologia em um determinado setor da atividade econômica pode desenvolver outros que a eles estejam ligados por relações de insumo-produto. Maior taxa de lucro, então, são o lucro temporariamente monopolístico, em função do pioneirismo, da introdução de uma inovação. E, normalmente, posso pedir trabalho de maior complexidade tecnológica, em função do maior esforço para inovar, e, portanto, de maior remuneração. E aí, elas têm alguns fundamentos. O que é interessante, a aglomeração, em princípio, em tecnologia. Aqui, está sendo usada a taxonomia de intensidade de esforço tecnológico de setores da indústria de transformação da OCDE. Se vai ler no trabalho do Keith Peft, ele fez um estudo econométrico pegando cada setor da atividade econômica para 12 países da OCDE, num período de 1991-1999. E aí, bom, ele divide por quartis e tem as intensidades de alta, média alta, média baixa e baixa. E, no estudo dele, chegou a esses setores aqui. A ideia, então, é pegar o alto e o média alta, identificar os setores de alta e média alta na matriz produtiva do Rio Grande do Sul. E a ideia aqui é que esse é um mapeu, esse mapeu é uma proxy. Porque ele não é exato. O Brasil foi feito um exercício de programência. Bom, se o que o Paft fez para os 12 funcionaria para o Brasil, chegou a estar muito próximo, de modo que é lícito usar a taxonomia de intensidade tecnológica. O Paft, então, o que ele fez? Ele pegou o quanto o esforço para desenvolver tecnologia corresponde em relação à produção do setor. Então, ele usa dois indicadores, gasto de P&D dividido pela produção e gasto de P&D dividido pelo valor adicionado do setor. Então, esse é o primeiro critério, que é a intensidade alta e média alta. O segundo critério, que é o número de empregados com mestrado, do Rio, do Dr. Rafa, e o percentual de empregados com curso superior completo, A ideia dele, desses dois filtros, é que é uma vez uma lógica. É necessário para desenvolver tecnologia uma formação superior. E isso vai em alguns eixos destinos. O primeiro deles é o esforço interno. Empresas que possuem um departamento de P&D e que se esforce em desenvolver tecnologia própria. O segundo é que, mesmo para interagir no âmbito de interação universidade e empresa, desenvolver a tecnologia em conjunto com diversidades, com centros tecnológicos, com diversos laboratórios, ou mesmo para desenvolver isso em conjunto com fornecedores, ou na relação fornecedor-usuário, é necessário ter conhecimento. conhecimento, uma ideia, uma proxy para capacitação tecnológica do emprego. E o terceiro é que, mesmo para se apropriar de conhecimento, que seja gerado externo à empresa, ao qual ela não participou, no sentido de se apropriar da tecnologia, é necessário também ter tais capacitações. Isso é particularmente, se deve ao fato de que inovação radical é um evento muito pouco frequente. Normalmente, a inovação se dá de caráter incremental ao longo de uma trajetória tecnológica. E ali há um sentido de duas características dos micro-fundamentos da inovação. O primeiro é que a inovação tecnológica incremental é local, no sentido de que ela tende a surgir nas imediações das tecnologias e técnicas já em uso. e a segunda é que ela é cumulativa. A empresa precisa dominar a base de conhecimento anterior para dar o próximo passo e ir para uma nova tecnologia que está surgindo. Então, a ideia de ser maior ou igual a zero, maior que zero para o número de doutores, e maior que 5% em relação a percentual de entregados em curso superior, tem um certo grau de arbitrariedade, mas o ponto é o seguinte, dentro dos empregados das classes que a gente está estudando, os doutores contam com 0,02% e o número de mestres forma 0,12% dos empregados na UF, o que dá um somatório de 0,14%, então, portanto, maior que zero. E o segundo é que o número de empregados com percentual de empregados com curso superior ou completo fecha 5,23%, portanto, maior que 5%. E o quarto filtro é a ideia de que aquela aglomeração, embora no Brasil, isso é uma característica geral do Brasil, tá, de diversos estados, normalmente esses setores, devido ao atraso relativo em relação aos países avançados que se produzem, eles normalmente são os setores que participam, que têm uma menor participação na matriz produtiva. Então, a ideia do 1% é que ele tenha uma, tenha alguma participação importante para o Coreia, ou para a região em que ele está no país dado. Agora, do mapeamento sobraram 15 aglomerações intensivas de tecnologia. Então, distribuídas em metropolitano, delta do jacuí, voltada para software, fabricação de acessórios, peças de acessórios para veículos automotores, fabricação de componentes eletrônicos, na serra, em torno do setor automotivo da serra, fabricação de caminhões e ônibus, e fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria de alimentos, bebidas e fungos. O setor no Coreia de produção, com desenvolvimento de programas de computador sob o comendo, fabricação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, excesso e irrigação, fronteira noroeste, com fabricação também de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, norte, com fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificado anteriormente, no Vale do Carinho, fabricação de produtos químicos e orgânicos também não especificados anteriormente, e no Vale do Rio dos Sinos, com fabricação de máquinas e ferramentas. A legenda aí, então, os laranhas são média e alta tecnologia, o verde é considerado alta tecnologia dentro da taxonomia da OCDE. Bom, aqui é o com o mapa atrás da distribuição espacial desse setor, dessas aglomeradas. A característica aí marcante, a participação do metropolitano da Serra, como são áreas de maior desenvolvimento relativo, de maior renda, ela gera uma série de vantagens locacionais e maior número de instituições de ensinos, uma mão de obra mais fabricada e, portanto, tende a se localizar o setor mais de tecnologia em torno dessas vantagens. Note que ela segue aí o padrão das áreas que a gente tem conhecimento aqui na SEP, na Pé, de maior renda. são áreas um pouco mais relativamente mais desenvolvidas do Estado. E aí, assim, dos resultados da nossa pesquisa, que é, que aí, pelos três blocos de análise, pelos três blocos que a gente mapeou, nas regiões menos desenvolvidas em declínio e em desenvolvimento foram identificados, 66 casos, número de estabelecimento de 13.477, número de empregos de 76.394, 6,50% do valor da saída do Estado. As importantes para o emprego são 30 casos, 5.710 empregos, estabelecimentos, 178.343 número de empregos, 19,30% de percentual de saídas do valor da saída do Estado. Intensivo em tecnologia, então, são 15 casos selecionados, 708 estabelecimentos, 48.368 empregados e 5,36% do valor da saída do Rio Grande do Sul. O que dá um total de 98 casos selecionados, que fecha aí 24,30% do valor das saídas do Rio Grande do Sul. Note-se que se a gente fizer agora um esforço de agregação por um critério de similaridade produtiva e proximidade geográfica, ainda eliminando os casos que são repetidos em cada um dos blocos, a gente chega a um número total. Então, de 79 aglomerações industriais selecionadas no Rio Grande do Sul. A distribuição, então, espacial, aqui eu acho, não sei se todo mundo consegue ver a legenda. O roxo são regiões em que tem apenas aglomerações em torno de emprego, aí os coregios 12, 1 e 21. O verde são emprego e o corte regional. No amarelo, o corte que há de comunidade em emprego e tecnologia. O vermelho é o punho escritamente regional, região de melhor desenvolvimento. e os dois azul ali são regiões que foram mapeadas por um critério regional e de tecnologia. Um ponto interessante que o Faits, na hora que a gente estava montando a apresentação para vocês, ele me chamou a atenção, é que se a gente olhar os casos em vermelho aqui, que é a questão do bloco regional, pela questão do QL que o Faits já havia mencionado, se a gente não tivesse feito por bloco, todos que estão em vermelho, estão todos corretos, eles não teriam sido, provavelmente, não teriam sido mapeados ou teriam sido mapeados poucos deles. E a ideia é que, embora a nossa pesquisa não tenha compreendido o todo da matriz produtiva do Rio Grande do Sul, ela dá um panorama interessante sobre o que tem aqui no Rio Grande do Sul. Então, aí, um destaque de Esquarela de Serras, Serra, metropolitano delta do Rio de Janeiro do Acuí, 11 casos, 8 aglomerações no primeiro, 7 casos, 3 aglomerações no segundo. Em geral, predominam aglomeradas de atividades de baixa e média a baixa densidade de esforço tecnológico. Em geral, essas atividades estão centradas em torno de atividades intensivas em trabalho e ou voltadas à administração e processamento de recursos naturais. O FACS já havia mencionado a questão da agricultura. Então, os destaques aqui dentro são a fabricação de alimentos, são 24 casos, 24 aglomerações. Fabricação de couro e calçado, 8 casos, 2 aglomerações. Móveis, 11 casos, 10 aglomerações. E confecções de tês, 7 casos, 7 aglomerações. Ainda é interessante salientar que, que não está aqui em destaque, mas tem muita extração de pedra e argila, estobramento de madeira, fabricação de cimento, fibra e cimento, fabricação de cerâmicos, na ideia de intensivos em recursos naturais, além de 6 aglomerados em torno de gemas e joias aqui no estado. Além disso, há uma expressiva participação de setores da cadeia produtiva metal-mecânica, com 19 casos e 15 aglomerações. Um número significativo de aglomerações e industriais que possuem vínculo direto com a agropecuária, então um total de 32 casos, 29 aglomerações, e uma baixa participação de aglomerados de alta intensidade de esforço tecnológico, 12 casos com 8 aglomerações. Veja, esse é um relativo do, dentro do Rio Grande do Sul. Os outros estados seguem e muitos deles se encontram abaixo do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um dos estados mais desenvolvido industrialmente em relação às unidades da federação daqui do Brasil. É aí o destaque entre os setores de alta tecnologia aqui do estado são as aglomerações de software. E aí agora eu passo ao Rodrigo para as considerações finais. Rapidamente, que a gente também já ultrapassou do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul.